Ah! Dunk, a grande locomotiva do Oeste, estava trabalhando no pátio de construção, onde estavam entregando material para a nova linha do ramal. Oh! Eu nunca pensei! Donald e Douglas, não vejo vocês dois por aí há um tempão. Nós só fomos pegar mais trilhos e dormentes. Sim, para que possam construir mais vias. Isso é tudo. Bom, eu não sei, mas parece que vocês estão fora há tanto tempo. Até breve! Até logo! E não demorem tanto para voltar da próxima vez. Foi rápido, acende! Os homens usavam dinamite para explodir as rochas, enquanto trabalhavam para nivelar o solo para colocarem os trilhos. Jack e Alf, da Companhia de Construção Sodor, também faziam parte da equipe. É preciso uma equipe muito grande para construir uma nova linha de ramal. tão boa direita pela equipe. Isso é tudo. Isso também afastou. Quegemos! Transcrição e Legendas Pedro Negri